Você acha que eu sou incompetente que nem você, né? Como foi que você conseguiu pegar ela? Pegando. Às vezes o peão de obra acerta o biratã. E você vai deixá-la amarrada aí o tempo todo? Claro. Você acha que eu vou deixar ela fugir outra vez? O povo do Miranda... Quer dizer que o nome é verdadeiro do Cangereira, o povo do Miranda? Exatamente. E eu posso saber por que a Polícia Federal do Mato Grosso está atrás dele? Esse homem é o principal suspeito de duas mortes. Além disso, ele está sendo acusado de contrabandear pedras preciosas para fora do país. Estou com saudade de você. Saudade da gente. Eu sei que você ainda me ama, meu filho. Está na tua cara isso. O que interessa para a gente é os nossos finalmente. Você é boa de cama, meu filho. Era muito bom fazer amor com você. Daniel, escuta aqui. Se eu gosto de você ainda, você é seu boa de cama ou não, esse é problema meu. Bota uma coisa na tua cabeça, Daniel. Eu não quero mais você. Segundo a informação do delegado, esse tal de Cangereira estava aqui na cidade atrás da filha. Atrás da filha? Sim. Segundo o depoimento de testemunhas, hoje ele conseguiu pegar a menina que estava escondida na casa do pessoal aqui da cidade. Peraí, o senhor estava falando que a filha dele estava escondida aqui esse tempo todo? Pelo amor de Deus, seu investigador, como é o nome dessa menina? Maria Lua. O nome dela é Maria Lua. Você reconhece isso? Você reconhece isso? O nome dela é Maria Lua. Como é que você conseguiu isso? Na fuga ela não conseguiu levar. Ela me contou que a única coisa que ela tinha realmente só dela era essa roupinha. Ela nunca se separou dela. Mas não teve tempo de pegar quando o pai apareceu. Eu não tenho dúvida, Verne. É minha filha mesmo. Me fala um pouco dela. Como é que ela é? É a pessoa mais doce que eu já conheci na minha vida. Bonita? É linda. Ela já deve estar bem altona. É, como eu. E os cabelos? Como os teus. Os olhos? Assustados. O que é que ela diz? Coisas que ela não conhece. Fala do amor, de vida, de sentimento. Com tristeza? Não. Com esperança. Não queria perder ela, Ana. Verne. Eu sempre tive a certeza de que um dia ia encontrar ela. Não perde a esperança agora você. Me abraça. Bem, então deve ter sido isso. Eu fiz sinal, mas ela não viu. Mas o que ela foi fazer lá no hotel? Foi falar lá com o filho do seu Claus. Ele estava escondendo a Maria Lua, filha da Ana, com aquele safado do Cangere. Não me digam. E não foi só isso que ela descobriu, não. Ela descobriu que Cangere e Leopoldo Miranda são a mesma pessoa. Descobriu como? Você não está achando isso bom, não, seu Beto? O quê? O quê? O quê? O quê, seu Beto? Ah, não. Achei ótimo, ótimo. Mas ela descobriu como. Foi aí um investigador da Polícia Federal que veio aqui. Um investigador lá da Chapada. Estava procurando o Cangere por causa dos crimes que ele andou cometendo por aí. Aqui? Aqui o quê? Um investigador aqui. Acho que foi isso que eu falei, não foi, seu Beto? O quê? Um problema? Não, eu só estou estranhando um investigador aqui. É porque ele diz que esse Cangere tem muitos crimes nas costas. Muitos crimes. Chapada, Pilatini. Fora agora as acusações que a Ana fez das coisas que ele fez para ela, né? É verdade, é verdade. Um problema? Não, João, você diz a Ana que eu volto mais tarde. Eu adorei saber essas notícias todas, mas eu volto mais tarde. Até mais, filha. Ixi, esse o Biratã, tenho quase certeza que ele está envolvido nessa história. Está com algum problema, João? Vou fazer de tudo, viu, Marilda? Fazer tudo para a Ana encontrar com a filha dela e para a gente colocar esse Cangere na cadeia de uma vez. Ô, João, você só pensa nisso, é? Estou te entendendo, não. Mas eu estou, viu, João, e já faz muito tempo. Só que, só que eu acho que eu é que estava me enganando. Ô, João, se até hoje que a Ana, a Ana nem desconfiava de onde estava esse povo todo que ela procura, essa filha e esse Cangere, ou se não desviava a atenção dela, não largava dos problemas dela, imagina agora, João, imagina agora que só vai se falar nisso aqui dentro dessa droga desse acampamento. Olha, João, eu não vou nem, eu não vou nem te dizer que eu estou te perdendo. Eu acho que eu nunca te ganhei, viu? Ô, Marilda, volta aqui, onde é que você vai? Sabe onde é que eu vou? Eu vou procurar um espelho. Vou procurar um espelho e dizer bem firme, mastigando bem as palavras. Marilda, você é uma besta. E a vergonha nessa tua cara, esse resolve de uma vez a tua vida. Marilda. Marilda. Esse aqui é meu marido, Daniel. Daniel Estrada? É de prazer. Roberto Tantas, agente da Polícia Federal. José, ele está aqui investigando sobre um tal de cangerê? Cangerê? É, é isso mesmo. Parece que existe uma ligação entre as companhias e esse homem. Onde as companhias e ele passaram, sempre houve um crime. Na Chapada dos Guimarães foi um envolvimento com diamantes. E a pessoa que foi incriminada, Vitória Imperial, não existe. Era um nome falso. Bom, eu não estou aqui pra assustar ninguém, só pra pedir que... Se eu precisar de algum depoimento, eu gostaria que vocês colaborassem. Claro. Se bem que a gente nunca ouviu falar nesse homem. Mas no que depender da gente, eu e meu marido estamos aqui prontos pra colaborar. Muito obrigado. Foi um prazer conhecê-los. Igualmente. Com licença. Que história é essa, hein, Dona Luiz? O Arcanjo foi correndo me chamar lá no circo. O que nós temos que ver com isso? A princípio, nada. Mas é bom ficar de olho nele. Por causa daquela história lá dos diamantes, né? Exatamente. Se bem que a nossa denúncia foi anônima, ninguém nunca vai descobrir isso. Mas de qualquer maneira, é bom ficar com o pé atrás, né? Como é que ficou aquela história dos chitãozinhos chororó? Você falou com eles? Falei. Mas isso aqui ele não vai dar pra eles virem, não, porque eles estão com a agenda cheia. Só vieram pro show de Zé Trovão e... Não vai ter jeito, não. Bom, então, o jeito é investir mesmo num restaurante com comida diferente, no Niltinho como peão. Eu tenho certeza que a oferta que eu fiz, eles não vão poder recusar. Certeza. Eu não fui com a cara desse investigador, não, viu, Dolores? Acho que a gente tem que tomar cuidado. Se ele aparecer aqui de novo, pra falar comigo ou com você, a gente um chama o outro. Vamos falar sempre junto com ele. Bom, deixa aí que eu tenho uns negócios aí pra resolver. Que negócios? Pode deixar, Dolores. Tenho certeza que você vai gostar. Vamos tirar o Zé Trovão e a Ana Raia do páreo. Daniel. Vê logo o que você vai fazer, hein? Pode deixar. Então a Ana deve estar feliz da vida, Mariúdo. Se tá, se não tá, não me interessa, não. Eu quero pensar na minha vida, Malvina. Quero esfriar a minha cabeça. Não dá pra ficar insistindo numa pessoa que não te dá a mínima, não. Bom, eu vou dar uma volta aí pelo rodeio. Acho que eu tô precisando pensar, né? Só vim aqui mesmo porque o seu Jesus pediu pra dar o recado pra vocês. Até mais. Essa menina nunca me enganou. Sabia que essa história dela com o João não ia dar certo. Só ela que não sabia disso. Nem eu. Mas que coisa essa história da Ana, né, Malvina? Quando que a gente ia imaginar a filha dela aqui? É, as coisas quando tem que acontecer na vida, Albinha, acontece. Não adianta querer colocar os carros na frente dos bois, não. Você não vê? A Ana tava lá. Cara a cara com o seu Klaus. E o filho dela escondendo a Maria Lua. Nesse caso, é o tempo que manda. Não é nunca como a gente quer. Eu sei que você tá falando isso. Por causa do Daniel. É ou não é? É. É. Mas também quando é que eu ia poder imaginar que ele ia ficar pegando o meu pé? O Malvina, você não tem obrigação nenhuma mais de aguentar. Só se você quiser. Ou então, se você estiver gostando. Não, eu tô gostando não. Mas eu posso começar a gostar quando ele estiver assim... em plurão. Aí eu vou adorar. Se você perdeu a razão, Leopoldo. Com esse investigador aqui na cidade, eles estão apertando o cerco. Sai daqui, o Biratã. Leopoldo, isso é loucura. Você já tem a tua filha. Esquece a Ana. Sai, o Biratã. Olha, eles já chegaram no esconderijo da Maria Lua. Não falta muito. Eles chegam até aqui também. Onde é que você tá com a cabeça? Eu tenho que arrumar um jeito de te tirar daqui da cidade com a Maria Lua. Sai! Leopoldo. Você tá cavando a tua sepultura. Tá cagando de medo. Preocupado em me ajudar? Tá com medo que eu seja preso e entregue ele? Ela passou várias noites aqui. Só me diz uma coisa, velho. Por que quando eu procurei você e seu pai, perguntei se vocês conheciam a Maria Lua, vocês me falaram que não? É porque ela tinha medo de você. Medo? Ela achava que você trabalhava pro pai dela. Pro pai? É. Uma vez ela viu você conversando com um amigo dele. Ela me viu conversando com um amigo do canjere. Mas quem é esse amigo? Um tal de o Biratã. É que em minhas veias tempestade, eu viajo em nuvens de fogo. Estradas, cantos e cidades, sou relávago nos olhos do povo. A luz da lua e das estrelas, vai escar no caixão dos cavalos. Nosso caminhão iluminado, é constelação comer pra dragão dourado. É foguete, é foguete, é rodeio em canção. Se tem caramba, é luz e calor. Se eu acabei de riscando o céu, não deixa morrer o sonho de amor. Diz que existe uma paixão, constante e eterna, como a voz do sol. Não espalha, sombra e mulher, branco e negro, o raio do voo. Ela te disse que esse ubiratã é amigo do canjerê, mas da onde ela tirou essa ideia, Verna? Isso eu não sei. Mais uma vez eu vi esse homem conversando com dois capangas que pareciam desse tal canjerê. Foi lá na feira. Esses homens vieram atrás de mim, mas de repente apareceu esse ubiratã e pediu que ele chegasse. O que foi, Ana? Isso não faz sentido nenhum. Você conhece esse homem? Hã? Você conhece esse ubiratã, não conhece? Eu pensava que conhecia, sim. Mas agora eu não tô entendendo mais nada. Eu posso te ajudar, Ana? Pode, Verna. Não sei como, mas pode. Primeira coisa que eu vou fazer é procurar um investigador. Mas imagina se a gente não lembra. Foi, não foi lá na chapada, que ia ser louco. Foi lá correr, ele foi perseguir os bandidos dos capangas lá, dos contrabandistas. Ele até não escorou a vida dele, viu, seu doutor Dampa? Porque eu não sei se o senhor sabe, mas ele levou um tiro de eraspal no pescoço. Mostra a marca, mostra a marca dentro do meu pescoço. Mostra a marca. Ele levou um tiro de eraspal. Ele ficou desacordado e foi para o hospital. Mas graças a Deus. E a nossa hora dos piões que ele ficou bom. Não aconteceu mais lá. Porque o Zé é bom, Zé é bom mesmo. Nem a sonarina, não. Ele é bom em cavalo, ele é bom em toro, ele põe de paraquedas, ele vai até de bandido, ele põe de jana, caça-baleia, crocodilo, caça-bú. Se o senhor não repara, ele fala um pouco a mais. É meu amigo, ele até aumenta um pouco as coisas. Ah, tudo bem. Eu só perguntei se vocês se lembravam. Pelo visto, ele se lembra muito bem. Eu estou aqui me apresentando nas companhias. Eu só queria conhecer vocês. E foi um prazer, viu? Foi um prazer. Olha, pode voltar aqui. Quando o senhor precisar do acampamento da gente, que eu sou subgerente, só pode contar com a gente para pegar esses bandidos. Pode contar aqui com a dupla. Zé Trovão e Nirtinho. Ô, pão. Muito prazer. Até logo. Até logo, Zé. Até logo. Até logo. Prazer. 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 Quer dizer que a Maria Lua estava aqui mesmo, hein? Estava, Zé. Quem é que estava? Como é que você sabe que ela estava? Essa guria que o investigador falou, a Maria Lua, filha do Cangerê. Eu só não sabia que ela era filha da Ana Raio. Ô, Lina, pelo amor de Deus, o que você está falando? O que você sabe disso? Onde é que você conheceu essa moça? Eu venho escondendo a Maria Lua desde Santa Rosa. Eu e a tua mãe, Zé. Como é que é? Ela e a Dona Helena também ajudaram a Maria Lua a fugir do pai. Eu só não queria falar tudo isso na frente do investigador. Mas pra vocês eu posso falar. Mas pelo amor de Deus, Lina! Por que você nunca falou nada disso pra mim? Mas eu não sabia, Niltinho. Como é que eu podia adivinhar que a Ana Raio tinha uma filha com esse Cangerê? E que ela se chamava Maria Lua? Pera aí, vai. Vamos ter calma. Nilton, vai lá, Dolores. Resolve suas coisas com ela de uma vez. Eu vou com a Lina, vamos atrás da Ana. A gente pega a Ana e vamos lá na casa da minha mãe. Sem você, meu amor, vai embora Vai também com você a alegria E o barqueiro que eu muito adoro Sem você só terá melancolia Minhas flores terão mais feliz Minha lua terá mais encanto Sem você haverá só tristeza E o sorriso transforma-se em pranto Sentirei a dorir da saudade Não é a boa que lembra um espelho Sem você nenhuma felicidade Neste vale do rio vermelho More than a AL Read Sal are you Am 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 Halle-lei, 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 Halle-lei �ale-lei, Halle-lei. Hause-lei. Salto-lei, Halle-lei, Halle-lei. Ah, hahaha! A hora luta solta a pせて a puster ape. Sincerbo, sir? Ah, tá? Tá sozinha, Marilda? Tá sozinha aqui? Tá aqui, né? Com isso, Daniel? Calma, Marilda, calma. Só tô colocando a mão no seu coração. Tô querendo nada com você, não. Quer dizer... Ô, Daniel, por que você não vai encher o saco de outra pessoa, hein? Tá olhando aí a arena por quê, Marilda? Tá com saudade dos teus tempos de piora que duraram pouco? Não quer ouvir uma proposta que eu tenho pra lhe fazer? Só ouvir. Não precisa se preocupar, não, que... Não é nada pessoal, não. Se bem que... Isso é nojento mesmo, hein, Daniel? É profissional, Marilda. Como é que é? Não quer pelo menos escutar? Tô seguindo adiante disfarçando a dor Vai indo por essas campinas, Mato Grosso e Minas pra longe do amor Passando por essas estradas, sol e chuvarada no seu coração O peito levando a saudade, por necessidade e para essa paixão Vai, boiadei, nessa estrada, levada para a invernada, guardo-meu olhar Chora a dor na viola, meu amor Também chora, vem me consolar E aí, flor, o que você acha que deu o que fazer, hein? Ai, Clarice, eu não sei. Minha mãe também é fogo, né? Ah, isso eu sei. Eu só não sei como é que eu vou lá pra dizer não. Ou nem vou. Manda um recado pelo bote. Ah, não. Não. Acho melhor você ir, Clarice, porque minha mãe, ela tem uma coisa de bom, sabe? Ela prefere ouvir as verdades assim na cara. Esse negócio de recadinho com ela não funciona, não. Você vai, resolve isso de uma vez. Agora, cuidado, viu? Porque ela vai querer te convencer. O resto foi também minha alma Já não tenho calma, só que tô a dor Eu guardo solidão no peito Coração desfeito, sem o meu amor Minha estrada é a cauda de um cometa Nas noites de lua são louco Tenho amigos em todos os planetas Mas no mundo do som e som não A chama do amor cegou meus olhos Só vejo teu rosto em cada esquina Tua ausência como a flor Segui tua luz, teu nome é minha sina Noites perdidas, focando ao luar Sonhos guardados no fundo do peito Por quantas vidas irei te buscar Estrela, o tempo me ensina a esperar Diz quem resiste a essa coisa A candinha que fez, Pia Claro que foi Eu não tive dúvida quando eu vi Então, Ana, e você não foi na delegacia? Fui, mas o investigador não tava lá Muito boa tarde pra todos Seu Biratã Oi, seu Biratã Foi muito bom o senhor ter chegado agora Eu tenho uma pergunta muito grave pra fazer pro senhor Mas muito grave mesmo E eu não quero que o senhor minta pra mim Não mente pra mim O senhor é amigo do Cangerê? O senhor tá demorando pra responder por que, seu Biratã? Eu tô pasmo com essa pergunta Mas mesmo pasmo, a gente responde Não pensa É sim ou não? Não tem talvez uma pergunta dessa Afinal, o senhor é ou não é amigo do Cangerê? Claro que não Então como é que o senhor explica a Maria Lua ter visto o senhor junto com ele? Maria Lua? Que loucura é essa? A loucura tá acabando, seu Biratã Então me responda a pergunta Mas onde é que ela tá? Onde é que ela tá pra provar tudo isso? Peraí Você encontrou sua filha? Se isso que ela falou fosse verdade Era sinal de que eu já tava bem perto dela, não é? Seu Jesus João Mas o que é isso? É um interrogatório? Minha vida toda tem sido interrogatório, seu Biratã Eu tenho me perguntado coisas que nem eu, nem ninguém nunca sabe responder Por que é que o senhor não me ajuda agora? Mas Ana, eu já disse que... Tudo bem Então prove Se você tá desconfiando de mim Quer dizer, se vocês estão desconfiando de mim Prove Por favor Provem que eu tenho essa amizade absurda com o Cangerê Infelizmente a pessoa que podia provar isso não tá aqui agora E o que é que você acha? Você acha que eu sei onde é que tá sua filha? Que eu sou amigo do Cangerê e sei onde ele tá com ela? Não sei Mas uma coisa eu sei Até que se prove o contrário, a nossa sociedade está desfeita Como é que é? É isso mesmo que você ouviu Acabou a nossa sociedade E eu pago o que precisar Mas que absurdo Seu Jesus João Vocês estão ouvindo o que ela tá dizendo? Muito bem Então eu Recolho tudo Desarmo o acampamento Deixo só a caminhonete O seu caminhão Agora eu acho que você não está no seu juízo perfeito Eu te conheço Você não pode estar falando isso a sério Pode começar a recolher as suas coisas, seu biratã Eu acho até que tá no direito do senhor Já que acabou a nossa sociedade Pelo menos até eu encontrar a minha filha E ela desmentir essa história toda Eu volto a trabalhar É tudo muito incerto, filha É palavra contra palavra A palavra dele contra a do Werner Agora Você agiu muito bem Foi a maneira melhor que você agiu em toda a tua vida É, tá certo Agora o que nós temos que fazer, Ana É não sair por aí espalhando as coisas que estão acontecendo Porque não é nada bom pra companhia Não é nada bom pra você Ficar aí aos quatro ventos que você é sócia de um bandido, né? É, você tem razão Acho melhor te não falar nada pra ninguém por enquanto Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Alina, eu tenho uma coisa pra te falar Eu acho que você vai gostar muito É sobre tua filha, Ana Desde Santa Rosa eu vim escondendo a Maria Lua Sem saber que ela era tua filha Lá em Piratini eu menti porque a gente achava que tu estivesse atrás dela Pra entregar ela pra aquele biratã O que eu estou te oferecendo é quase o que ganha um chefe de cozinha internacional de restaurante classe A Eu sei, Dolores Mas eu acho que é uma questão de amizade Ah, eu já estou entendendo É porque eu te recusei uma vez, se eu não me engano, lá em Bom Jardim Mas naquela época, Clarice, você não estava precisando de uma pessoa pra tratar das coisas Não, não, não é nada disso, Dolores Eu já nem lembrava mais É, eu não sou assim Quando eu digo que é uma questão de amizade É amizade de verdade A Ana não é minha patroa É uma grande amiga Bom, de qualquer maneira eu quero que você saiba que o lugar está vago E se você repensar, eu sou até capaz de aumentar a minha oferta Passar bem Como tem gente idiota nesse mundo Clarice E aí O que você decidiu? Ah, eu não aceitei, Bob Mesmo porque eu acho que se eu aceitasse É, eu sei Não fica assim, vai Você ali deu um circo, não é? Às vezes a gente tem que ser malambarista, equilibrista Saber manejar os nossos próprios sentimentos Pra não deixar eles escapar em nossas mãos Às vezes temos que Ser domador das nossas próprias emoções Elas são muito ferozes Às vezes Os impulsos Eu Eu achei que a A Dona você tinha tirado um coelho da cartola E num passe de mágica Você estaria aqui Do meu lado Mas não Eu só não quero, Clarice Que na hora que você decidir Eu tenha que dar o meu salto mortal Não me aguentar e Cair na rede Vai Vai que o espetáculo tem que continuar Eu nunca podia imaginar Que a mãe do Zé Um dia eu pudesse ter sido a mãe da minha filha também Bom Eu queria que a senhora, Dona Verônica A senhora, Dona Helena E você, Linha Eu queria que vocês me falassem Tudo que vocês sabem sobre a Maria Lua Porque eu quero começar a conhecer a minha filha Através de vocês A senhora, Dona Verônica